O curso conta com professores muito qualificados, então as aulas são bastante fundamentadas, os nossos professores têm experiência prática no mercado de trabalho, então desde a primeira série o aluno acaba tendo muito contato com experiências práticas da profissão. Os estágios, a pesquisa, a extensão, tudo isso agrega muito ao conhecimento deles e eles gostam bastante de estar participando da Unipar. Nossa formação é uma formação generalista, então ele pode atuar nas mais diversas áreas. Na região onde a Unipar forma, as principais áreas de trabalho do psicólogo são a clínica e políticas públicas, eles trabalham no SUAS, no SUS, na educação e além disso a gente tem uma boa entrada também na área empresarial, na psicologia organizacional, então é bem amplo o mercado de trabalho para essa profissão. O corpo docente é um corpo muito qualificado, além disso o nosso serviço escola ele dialoga muito com a comunidade, a gente tem muitos convênios. Então, o aluno tem experiência em muitos campos de trabalho ou por fazer estágio e extensão nessas áreas ou por conhecer o que os outros colegas fazem. Um outro diferencial que a gente tem é a pesquisa e a extensão. A universidade oferece vários campos para pesquisa e daí o aluno fica ligado não só com a formação aqui na Unipar, como também fora, porque ele lê, ele dialoga com outras pesquisas. O perfil principal do nosso aluno é que eles gostam da área de humanas e que tem interesse pelo psiquismo humano, é o que mais traz os alunos para a psicologia. Agora, a gente tem muitos alunos jovens que saem do ensino médio e vêm para cá, assim como a gente tem também outros alunos que estão buscando uma segunda graduação. Então, é um público bem distinto e daí na hora que vai trabalhar o perfil leva ou para área clínica, área empresarial, de acordo com o que vão conhecendo no curso. É um curso muito comprometido com as questões da formação, com as questões éticas e com as questões do mercado de trabalho também. A gente tem um grupo de profissionais muito envolvidos para que o curso forme bem para o mercado de trabalho. Esse é um grande diferencial. desde os professores, as coordenações do curso, dos estágios, do serviço escola, até os psicólogos que trabalham com a gente, os secretários, todos muito envolvidos com a formação do aluno e preocupados com essa dinamização entre a ética e a formação profissional. A gente tem um grupo de profissionais que trabalham com a gente, os secretários 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 que trabal